Você Você Precisa saber de mim Baby Baby Eu sei Que é assim Baby 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 Eu sei que é assim Você Precisa tomar um sorvete Na lanchonete Andar com a gente Me ver de perto Ouvir Aquela canção Muito bem Baby Baby A quanto tempo Baby Baby A quanto tempo Você Precisa aprender inglês Precisa aprender o que eu sei E o que eu não sei mais E o que eu não sei mais Não sou isso Com mim vai tudo azul Contigo vai tudo em paz Vivemos na melhor cidade Na carilha e danço Na carilha e danço O que você quer dizer? Pega na minha camisa Baby, baby I love you Baby, baby I love you Baby, baby Baby, please I love you Diana, baby Baby, baby Baby, baby I love you Diana Baby, baby Baby, baby I love you Baby, baby Baby, baby I love you Baby, baby 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 Obrigada.